Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo certinho? Seguinte, análise tática do nosso adversário. Contra o Grêmio deu muito certo, né? A gente falou, como a gente pode surpreender o Grêmio? Eu tinha falado no vídeo de sexta, questão da superioridade numérica da linha defensiva. Parece que o Antônio Oliveira viu o canal, entendeu mais ou menos o que a gente tinha explicado. Obviamente ele teve o estudo dele, né? Mas só pra mostrar que o que a gente tá fazendo aqui tá sendo refletido no campo, então é algo que faz bastante sentido. Então peço pra que venham comigo. Contextualizando um pouquinho, acho que a gente precisa entender algumas questões antes da gente ir pros prints, né? Já que a gente não tem acesso às imagens, se não vem o strike, a gente apela pros prints. Então acho que a gente tem que entender algumas bases do jogo do Atlético Uniense. É um time que costuma se defender bem parecido com o Atlético, num 4-4-2, mas alguns conceitos são bem distintos. Principalmente o conceito da pressão. O Atlético Uniense sempre tenta fazer muita pressão no adversário, desde que o adversário domina a bola. Saiu do goleiro pro zagueiro, os caras já vêm amassando, o Atlético tenta fazer uma pressão mais branda, tenta fazer um bloco médio e tudo mais. Então no final das contas a gente precisa entender que os caras vão realmente pra cima, vão tentar sufocar o jogo do Atlético. E outro conceito que é mais subjetivo, mas eu também acho extremamente importante, é o conceito de coragem. Tanto com a bola, como sem a bola, o time do Eduardo Barroca, eu acho que isso vem muito mesmo do Barroca, é um treinador que sempre destaca isso nas suas coletivas, nas suas entrevistas, que incentiva seus jogadores a serem muito corajosos. Então, em algum momento, sem a bola, isso reflete numa pressão, mas também numa marcação dobrada, numa marcação tripla, sempre acreditando que o desarme vai acontecer, mas com a bola também. Sempre busca uma ousadia maior em alguns lances específicos, em algumas situações que podem gerar alguma vantagem pro Atlético Goianiense numa jogada, num jogo inteiro, enfim. Então a gente não vai pegar um adversário fácil, eu ainda tô fazendo esse vídeo antes de Atlético Goianiense Fortaleza, né? Um jogo pro torcedor do Atlético também ficar de olho, não sei quanto foi, mas aqui a gente vai trazer alguns sprints e eu vou sair dessa tela maior e eu vou ficar pequenininho agora pra gente mergulhar dentro desse Atlético Goianiense de Eduardo Barroca. E aí eu peguei, cara, como base, o jogo contra o Corinthians, um jogo que o Atlético Goianiense saiu do seu conforto, né? Saiu de casa pra enfrentar um time que não tá tão bem. O torcedor do Atlético Goianiense já tá chamando até o Corinthians de filho porque existiu a derrota no Campeonato Brasileiro, né? Logo na estreia do Campeonato Brasileiro. Existiu a eliminação na Copa do Brasil. Então vamos começar a ver algumas situações desse jogo, especificamente. E a gente consegue ver nesse print como o Atlético Goianiense ataca com pouca gente. Se a gente enfrentou um Grêmio que busca muito um ataque posicional com mais gente, tentando frequentar o campo de ataque do time, do próprio campo de ataque, né? O campo de defesa do time rival por muito tempo, o time do Atlético Goianiense é mais transição rápida. Ataca com pouca gente, tenta resolver logo o jogo, tenta resolver logo os seus lances ofensivos, porque até não tem tanta qualidade pra ficar desenvolvendo o jogo, né? Então busca muito um ataque pelas laterais. Costuma ter como os pontos o Jaderson, ou o Janderson, acho que é Janderson. E também o Nathanael. Aquele Nathanael que era lateral esquerdo no Atlético virou ponta esquerda lá. O Cariú está sendo o lateral esquerdo. Então é um time que ataca com pouca gente, a gente consegue ver nesse print apenas o João Paulo com a bola, se eu não me engano, Zé Roberto chegando lá. Enquanto o Corinthians tem quatro defensores, eu acho que isso vai ser uma tônica de todo jogo. O Atlético se defende bem, o Atlético consegue medir muito bem a altura das suas linhas. Ah, é um time que pressiona mais? Então vamos baixar um pouquinho a linha pra jogar de maneira mais confortável. É um time que pressiona menos? Vamos avançar nossas linhas. Então acho que a gente vai ter inteligência o suficiente pra jogar nessas transições. Porque o que um time em transição busca? Um time em transição busca espaço. Então não é um jogo com a bola, é um jogo de espaço. E a gente vai conseguir aprofundar isso. No próximo print, mais uma vez o Atlético atacando com menos gente do que o Corinthians se defende. Então você também tem o Zé Roberto como uma peça muito importante. O Zé costuma receber essa bola de costas, tentar fazer o pivô pra quem tá chegando, né? Então é um cara que é uma peça muito central desse time do Atlético do Aniense. Mas também é um cara que consegue administrar bem o jogo. Já jogou de meio campo, já jogou de atacante, de camisa 9, mas de atacante de lado. Então é um jogador que vem marcando muitos gols na temporada, mas tem essa versatilidade muito interessante. Mas se o Atlético conseguir sufocar, se conseguir tirar o Zé Roberto do jogo, basicamente, que ele não consiga fazer essa parede, que ele não consiga esperar o time do Atlético do Aniense chegar com a bola dominada, eu acho que a gente vai ter uma vantagem muito interessante. Agora voltando, a gente fala mais do momento defensivo do Atlético do Aniense. Um time que se defende muito bem, tem como isso um dos seus pilares, sofreu pouquíssimos gols nos principais confrontos na temporada. E a gente vê aqui uma linha de 5, uma linha de 5 que é bem interessante, uma linha de 3 e João Paulo e Zé Roberto sendo os principais personagens pra essa puxada de contra-ataque, pra essa tentativa de transição rápida. Os volantes do Atlético do Aniense são duas peças muito importantes. O Marlon Freitas vem se destacando muito desde a temporada passada. É um jogador que tem essa proteção da área, protege bem os zagueiros, consegue acompanhar os corredores, não deixar os laterais desguarnecidos, mas também é um cara que tem uma boa chegada na frente, enquanto o William Maranhão, que foi um jogador que eu gosto muito desde a época de Vasco, eu acho que ele é um gatilho interessante, porque ele é o cara que faz muito bem essa cobertura, principalmente pelo lado esquerdo, no lado direito em alguns momentos o Marlon faz essa linha de 5, mas é isso. Se o cara passar, vai ter alguém ali ajudando sempre na cobertura, uma marcação dupla, uma marcação tripla em vários momentos. Então, o William e o Marlon são esses gatilhos, né? Pra, em algum momento, ser linha de 5, outro momento ser linha de 4, em alguns momentos que o Atlético tá mais acuado, até vira uma linha de 6. Então, a gente tem que ter inteligência pra não sofrer muito com essa superioridade numérica defensiva do time do Atlético-Aniense, porque, cara, não dá pra cravar isso, porque eu não tô dentro do universo ali, dentro do bestiário do Atlético-Aniense, mas eu tenho certeza que eles vão enxergar no empate contra o Atlético como um bom resultado. Agora, mudando de print novamente, a gente vai pra essa questão da marcação dupla, né? Sempre o portador da bola tem um, dois jogadores realmente sufocando, sufocando mesmo. E eu vou chamar atenção pro tempo ali no relógio. É 68 e 10, vocês vão ver no print, né? Agora, 68 e 13, a bola saiu do antigo portador da bola, o Dudu acompanha ele, mas agora vem o outro jogador pra voltar a fazer essa marcação dupla. Então, o portador da bola nunca vai ter essa capacidade de ter mais tranquilidade, pensar, sempre vai ter um sufoco. E a gente tá vendo que isso é uma questão na saída de bola do Corinthians, ainda no campo defensivo do Corinthians. Então, mostra como o time do Atlético incomoda, é o que eu falo, é um time muito competitivo, é um time que não deixa o adversário sossegar em nenhum momento e esses prints, acho que isso deixa isso bem claro, né? É um time que tem capacidade de variação tática, é um time que tem uma noção de marcação muito boa, é um time que tem nas transições rápidas, na saída rápida do contra-ataque. E aí vai a característica dos seus jogadores, né? Janderson, Arthur Gomes, André Luiz, o garoto Ronald que tá aparecendo pra ser esses jogadores as flechas e tem como Zé Roberto uma peça central pra distribuir esse jogo mesmo como pivô, né? Então, agora vamos falar um pouquinho do Atlético, pegar uns lances contra o Grêmio pra usar como base. O Corinthians não tinha a presença de um centro-avante. Eu acho que isso acaba deixando muito confortável o momento defensivo ali, tanto do Éder quanto do Natan, que são os dois zagueiros, o Natan tá fazendo o começo de campeonato brilhante, pra quem não lembra, o Éder já passou pelo Atlético e o Natan era um jogador que era volante no Curitiba. Acabou virando zagueiro com o Eduardo Barroca e tá jogando muito, quebrando linha, chegando no ataque. É um zagueiro que vem se destacando muito nesse começo. Mas se eu peguei esse print, que eu acho muito expressivo, o fator Matheus Babi, né? Como o Matheus Babi pode incomodar uma defesa adversária? E eu acho que ali você tem um Kahneman olhando especificamente pro Babi. Você tem nesse print um Kahneman meio desatento do restante do lance e o Babi basicamente tirando o Kahneman do jogo. Então acho que o fato de ter o Babi pra esses dois jogadores marcarem, e sim, tirando o Renato Kaiser, optaria pelo Babi nesse jogo, acho que pode ser algo bem suscetível a ter um conforto ofensivo maior. Porque o Babi afunda essa defesa, afinal é um cara que traz preocupação, um cara forte fisicamente, um cara que tem suas valências, afunda a defesa. Aí você consegue pregar numa linha de 4, uma linha de 5 em vários momentos, atacando a última linha dos caras, como a gente vê nesse último print. O Atlético, mesmo com 3 zagueiros contra o Grêmio, sempre tinha um bloco ofensivo com um bom número de jogadores. Porque é isso, a gente não pode ter menos jogadores numa zona de campo, senão a gente vai acabar sendo engolido facilmente. Então o Atlético que busca mais esse jogo apoiado, o Atlético que busca em vários momentos um ataque mais posicional, ter um bom número de jogadores vai ser essencial e vai bater de frente, porque a gente sabe que o Dragão em vários momentos marca em linha de 5, como a gente já viu. Então, ter a presença dos laterais, ter a presença dos meio campistas, o Richard sendo esse portador da bola, você tendo um Cittadini, acho que o Cittadini é muito importante nesse jogo, apesar de vir jogando bem, mas eu acho que ele é mais relevante ainda, porque existe a questão da transição, algo que o Cittadini faz muito bem, o Christian vem deixando desejar na marcação. Mas, voltando a ficar maior aqui, eu queria agradecer quem acompanhou essa explicação de como podemos enfrentar esse Atlético Uniense tão competitivo. Então, acho que a questão da marcação dupla é tentar passar rápido, tentar acelerar a troca de passes. Então, acho o Jadson uma peça extremamente importante, a gente ainda não sabe se vai poder contar com o Nicão nesse jogo. A questão da linha de 5, a gente falou do Babi, para afundar essa linha de 5, a gente sempre vai perceber que o jogo pelas laterais é algo que o Atlético Uniense tenta induzir, congestiona o meio, empurra para as laterais. Mas eu acho que isso pode ser bom para o Atlético, porque o Atlético tem uma capacidade criativa muito boa a partir dos seus laterais e a partir dos seus pontas também. Então, vai ser mais um jogo que a gente vai precisar usar a inteligência do Antônio, usar essa capacidade de jogo de xadrez mesmo. E adversário difícil, confronto difícil, espero que o fator Arena da Baixada pese até para uma troca de passes mais rápido, porque a gente sabe da qualidade do gramado da Arena. Então, é mais ou menos assim a leitura que eu faço desse confronto. Vamos ver se o Atlético acaba saindo bem sucedido. E agradeço geral que acompanhou o vídeo aqui, valeu? Tamo junto, é nóis! Tchau! Tchau!